Vamos ver os que tem aqui Vamos criar um bem estilosão, bem... Tipo assim, mano Porra, estiloso... Nossa, já gostei demais desse Que buga na roupa, né? Né, Blizzard? As raças aliadas do Shadowlands Mas aparece, se você tiver o Shadowlands aparece Está estilosa, né, mano? Vamos ver mais um pouquinho Assim, está estilosíssima Vamos ver, vai ter um que eu vou me apaixonar Vamos criar com umas marcas no rosto, porque... Ó, assim Gostei dessa marca Não, ainda não, calma Calma, bem dormido É, aquele lá era o mais top Aqui está da hora, hein? A gente só muda o cabelo O estilo de cabelo Que é aquele tupetão O tupetão ficou style Nossa, mas esse aqui, irmão do céu Meu Deus Fala, Tomás Estamos bem... Fala, Ruri, beleza? Fala, Renan E aí? Estou na expansão Antes do BFA ainda Ah, então é por isso, mano É por causa das raças aliadas O BFA que liberou aquelas raças ali Ó, vamos... Estilo de cabelo Volumoso Roxão E, né? Warlock Ou roxão ou verde Puta, vermelhão também é bonito, hein? Mas tem que ser roxão Roxo, roxo Roxo ou... O troll fica menos esquisito? Não Continua super esquisito Deixa eu só terminar de criar ela aqui E eu te mostro Cor dos olhos Não tem cor do olho roxo E não tem como colocar dois olhos cegos? Tem Olha aqui, mano Tipo, a vilanesa consumiu nossa visão Então não podemos fazer mais nada A vileza, a vilanesa A vileza, né? Que ele fala Vou deixar isso aqui Cadê? O rosto que marca? Acabou com a rachada de frio É zoado, hein? Aqui Cicatrizes Não Acho que muda o Cor da pele Estilo de cabelo Cor de cabelo Cor dos olhos Colarzão Dá pra ver Tem um colar de ossos Muito bom Olha que legal Esse brinco Pingente é mais legal Pingentão Aí, esse aqui foi 10 E aí? Bodybuilder ou não é bodybuilder? Tem como modificar as presas? Vamos ver Cor da pele Cheio de cabelo Cor do cabelo Cor dos olhos Cicatrizes Não tem, mano Infelizmente Brincos, piercing Colar E aqui o corpo Cor da pele Acho que é a cor da pele Que modificou Eu não gosto desse verde Muito verde Eu gosto desse verde aqui Esse O engraçado é que Essa pintura Vai ficar infinito Nela, né? Não tem um lugar Que muda Mas essa aqui Ficou bonita Bota o nome Do cara que fez a doação Vou colocar Vai ser Baru Baru Mesa Aí, Baru Vamos lá O teu, né, Roxo? O teu Quem fala primeiro É o que foi violado Agora vamos ver os pactos, mano Qual vai ser o pacto Para Warlock Vou falar aqui Com esse mulher estranha Tá o Inara E agora a gente vai dar um rolê ali Para ver os pactos Deixa eu só arrumar minhas barras, mano Porque eu não consigo ser feliz, né? Action bars Controle Saque automático Combate Rolagem de testes Pra si já tem Ok Coisas que tem que estar Shift Que é Fear Atordou os inimigos Em um raid Dez metros Isso aqui é a mesma habilidade Do Xamã Tipo o totem Do xamã Bane um demônio Não tem um alvo Cria um poço de alma Que dura dois minutos Membros do raid O que é isso aqui? Poço de alma Cara, eu não sei nada de Warlock Ah, isso aqui é bom Bom Ritual de evocação Isso aqui é o bagulho Porque o Warlock é importante Raid Pedra da alma Para a gente colocar no cara Evocar um demônio Já temos todos os demônios possíveis Eu vou deixar isso aqui Para poder tankar para nós Warlock é fadinha? Ah não, velho Fadinha é muito ruim Não gostei do mapa Cara Isso aqui é o que aumenta o dano nosso, né? Caralho, velho Mas a skill do Warlock é muito bonita Cê tá louco? Ele mandou um drem Portal demoníaco Ah, é assim que funciona o portal? A gente coloca a outra ponta? Nunca vi como é que Olha, nunca vi como é que funciona, mano O portal demoníaco Que interessante Falar pra vocês Eu nunca tive um Warlock Late game Vampirão Vampirão pode ser a boa Deixa eu só terminar de arrumar aqui Seu próximo feitiço Para evocar um diabrete Isso aqui é burst Marca um alvo com devastação Por 12 segundos Fazendo com que seus feitiços Únicos raros também atinjam ele Isso aqui é bom Subjogando Nem sei A gente não vai jogar de destro, né? A gente vai jogar de suplício Não é? E aí, galera? Escolhe aí Qual que vocês querem que eu jogue Destro, demonologia Demonologia não Vai, suplício ou destro Eu não vou chegar perto dele não, mano O cara vai me dar uma pancada só Suplício, né? Suplício Suplício, suplício, suplício O suplício Você está em combate Qual que é a habilidade que eu saio correndo no fogo? Círculo demoníaco Eu vou com o círculo demoníaco Corrupção Tem aqui só para sair de combate Não, não, não peguei não Calma Calma O suplício Pode ser que seja Preciso de um mal O que o suplício tem de Esse aqui é o stun O que é aqui? Eu vou ter que ler as skills, mano Porque eu não entendo nada de Warlock Então desculpa aí Bane um demônio Eberração elemental inimiga Impedindo que eu Tá, esse aqui não foda-se Reduzindo o dano Mágico que você toma por 40 Esse aqui reduz o dano que eu tomo Esse aqui eu crio pedra só para mim E eu coloco a pedra aqui Ah, arrebenta Lança um feitiço de dano periódico Que explode em todos os alvos Tá bom Eu vou lá testar o bichão de novo Vou ficar batendo nele Suplício Eu falei subterfúgio ou suplício? Eu falei errado de novo? Por favor Façam seu pedido Não vou bater nele não Vamos ver os pactos Depois eu tento organizar as skills Tem coisa pra caramba aqui, mano É muita habilidade Eu vou com um círculo demoníaco Que dura aqui no segundo O que isso aqui faz? Ah, me teleporta Pra ele Círculo demoníaco teleporte Que da hora Esse aqui é Hum, não A gente não vai utilizar por enquanto, né Então eu vou deixar eles aqui Fôlego interminável Comandar demônio Maldição da fraqueza Não tem um alvo Maldição de língua Tem que escolher um alvo Ritual da fatalidade O que que isso faz? Beguinza ritual que sacrifica Orrando o participante Tio Sumo A Doom Guard Recares de Ca... Mano, é muita skill esquisita, velho Reduz o movimento do alvo Aumenta o intervalo Entre ataques do inimigo Por dois minutos Força O alvo falar em demoníaco Aumentando o centro De lançamento de feitiço Isso aqui é tudo bom Pro pvp, né Isso aqui eu acho que é instante Isso aqui eu vou deixar aqui Tie Tá, vamos meio que assim Porque eu tenho que entender A rotação depois Pra puxar mais skill pra barra Porque eu já tô perdido Vamos pegar um pacto aqui Vamos ver o pacto Os talentos Se eu não sei os talentos Ixi, vou deixar os talentos base mesmo Alguém tem alguma sugestão De mudar algum talento? Algum main warlock? Cara, o ideal é ser o pau boneco mesmo Desde o... Do começo, cara Reto da morte Uns aleatórios aqui Dreno de essência Proteção etérea Beleza Vamos ver o que o Das Fadas faz Com nós O Transmog é O cúmulo da feiura Defina toda a força Drena Defina toda a força Evitando o alvo Até os outros Alvos próximos Causando 1.300 de dano Da natureza No longo dos segundos Pelos próximos Dois segundos Drenar vida Também drenará a vida De qualquer inimigo Afetado pelo seu Apodrecimento de alma Além de não custar mana Consome 20% Esse aqui modifica Nossa skill Tá O Trinket vai ter que comprar Agora sim Eu sou a vontade Da Arconte Causa 1.000 de dano No lançamento Dízimo expurgante Causa dano Ao longo de 18 segundos Se o inimigo morrer Sobre o efeito Dízimo expurgante Você gera 5 estilas de alma Se ele sobreviver A recarga De Dízimo expurgante Renovada Esse aqui também Parece ser bom Mas eu acho que O da Fada Até então Tá melhor O da Fadinha Tá melhor Não tem uma habilidade De Speed Que o Warlock tem Não? Quitizada Seja bem vindo De volta Valeu Júlio Tamo junto Obrigado E seja bem vindo A nossa live Obrigado por responder No Youtube Responder o que mano? O Speed É o talento Chamado Impulso ardente Eu acho Vamos ver aqui É um talento Impulso ardente Esse aqui faz o que? Sua absorção Disservidial Mas eu perco vida né? Mas eu vou Deixa aqui Cara perder vida O Warlock É um boneco Estranho Mas aí Como eu tenho Na Drenar Então dá pra Viral da Morte Horroriza o alvo Inimigo Possessão Uma alma Fantasada Salva o alvo Causando Caralho velho Cada estilhaço de alma Que você gasta Tem 15% de chance De ser restituído Isso aqui é muito bom Reduz a recarga De evocar Clarão Sombrio Evoca uma nuvem De ânima caótica Que avança Até o inimigo Causando mil de dano De sombra Aos inimigos no caminho O ânima explode Quando alcança o alvo Causado na maldição Da fraqueza Da sombra E aqui Olha o teleporte Putz velho Eu tenho 20k de pontos Caraca Tiagão Já mano Meu Jesus Arremessa Setas de magia Dizimadora Contra o alvo Causando Esse aqui eu acho que é paia Esse aqui não é bom não Manos e aí Ou a gente faz Esse aqui Ou a gente faz O vampiro Ou As fadas Eu acho que eu vou De ventir Usa as habilidades Não dá pra usar Só a do A do escudo Que dá Porque Essa aqui tem que Precisa de um alvo Ah um alvo aqui É bonita Vamos ver a daqui então Não Essa já é deles Burro Burro O mog Descer aqui Pra warlock Eu acho que é Mais bonito Carai véi Você viu os hadouken Que da hora Or Vou falar direito Seu nome Ordres Sanct Sanctviem Ordres Sanctviem Obrigado pelo seu Follow Não Follow nada Pelo seu Tweet prime Meu querido Valeu mesmo Por essa moral Por essa força Ajuda demais Nosso trabalho Como extremer Caramba Eu não queria render Os vampiros mais tudo Eles parecem ser mais estilosos Você viu velho Ele castou tipo Um hadouken De energia Você deseja ajudar? Não Eu quero Eu quero atrapalhar Olha que mog feio Mano Vai Nossa Eu tô pegando fogo Até agora Deixa eu usar Uma pedrinha Ainda não está pronto Toma um stun Também Será que é bom De ser besta Cara achei Bosta Essa skill Precisa de algo Para fazer Reseta A sabedoria Que Vamos lá De novo Quase morreu com o talento Vai ser prejudicial Esse talento Mano Eu tenho certeza Que eu vou morrer com ele Vamos ver o das fadas Como é que Ah mano Eu acho que eu vou de vampiro Primeiro porque eu não explorei Um pouco O salão dos vampiros Por que eu tô morrendo? Ainda não posso usar esse item O negócio gasta minha vida? Vamos aproveitar que eu tenho esses bichos aqui Vamos dar um Ó Esse aqui é instantâneo Aqui Agonia O suplício joga Na base Das maldições Né mano Nossa Que skill massa Acho que eu tô começando a entender Como é que funciona Essa bagaça aqui Mano Ventir Vamos de ventir né Posso colocar essa pedrinha Na minha própria cabeça Se eu morrer pro talento Pelo menos eu tenho Como voltar É E o mog O mogzinho aqui também Não tá Não tá chamando a atenção Não Vamos de ventir então Affliction é só dot Então vamos só colocar dot Nos cara Posso ter essas habilidades do pacto Dos ventir mais uma vez Com o seu ventir Não Só falar com a mulher ali do meio Vamos de ventir Mano Decidido Vocês votaram Vocês conseguiram Vamos lá Ventirzão Pá Você respondeu lá no vídeo de Torgast Ah Demorou mano Tamo junto Eu sempre respondo a galera Quando eu não respondo é que Tô muito na correria mesmo Mas eu sempre tento responder o máximo Agora a gente fala com o vampirão aqui Eu sou o vampiro doidão Quero morrer Todo pelado Agora a gente vai lá pros Pro Ah mano Deixa Let it burn Let it burn Let it burn Vamos deixar sempre as pedrinhas Que que é isso aqui Será? Evocar um clarão sombrio Evocar um clarão sombrio Esse aqui é o portal Vou deixar o portal aqui Não burro Esse é o portal Esse aqui Bom Tá chegando no No jeito que minha Minha cabeça Funciona Vou pôr esse aqui Isso aqui foi mesmo? Ah Subjugar os bichos Fazendo ele obedecer minha vontade Quero mais é que os bichos morram tudo E Isso aqui eu acho que é importante Nessa spec O drain eu vou deixar no E Qual que é o nosso interrupt será? Agora entendi o que você quis dizer Deixa eu ler os comentários Estou vendo que a maioria dos Blood Elfos vai ser Venti Acho que vai ficar bem bacana né mano Interrupt é o patch Ah Qual que será que dá o sucubo? Canisville Então já estamos meio caminho andado Mas eu vou deixar o Esse aqui Porque como a gente vai fazer umas missãozinhas Pra ver como é que o bicho tá batendo Então a gente vai precisar de um Bagulho pra tankar pra nós E lá na gorja A missão da gorja Que a gente vai fazer velho É Complicada e perfeitinha É aqui mesmo Agora a gente vai voando Que bom que eu tenho vocês Que manjam dos bonecos né velho Se não quem seria Quem seria a Dio? Vou escolher a montaria Tudo pode ir Vou escolher Irmã Montaria Irmã Tudo o resto pode mudar É uma atualização Sim cara Ah questão de DPS Essas coisas aí Se você for escolher agora Pelos gráficos que tem Você tá lascado Sim eu vou precisar Vou precisar do Void lá Você me apareceu Era tudo que eu queria Fala Radok Tudo bom mano Radok TV Obrigado pelo seu Prime Mais uma vez viu Ordress Deve ser Ordressa né Isso aí agora Acabou contra o PC Rully Mano Ficou caro velho Ficou caro É porque eu comprei as peças Tudo parcelado Depois Ah não tem porque eu esconder né mano Paguei mais de 10 mil Nesse PC aqui Eu juntei 5 Aí a placa de vídeo E algumas outras peças O microfone A webcam Tudo Englobando tudo né A única coisa que eu não comprei Foi teclado Os dois monitores O resto tudo eu comprei E aí eu parcelei Eu dei 5 a vista E parcelei o resto Tô pagando até hoje A placa de vídeo Falta 3 parcelas pra pagar Olha que eu percebi mano Claro que eu percebi Se lê Ordressancton Ah Ordressancton Agora ficou bom Valeu Já ouvi Muito Mulher de Fases Nossa Teve uma época Que na nossa vida Essa música era tudo né O teclado tá triste O ar aqui do meu teclado Afunda Ele não volta mais não Tô pensando em comprar Mas tá muito caro É por causa da crise né Aí tá foda Eu peguei um de 6.500 A 7.000 No meu Mas vale a pena Ô Levi Vale muito Essa faixa de PC Cara Eu acho que é o ideal Você vai ficar com um PC bom Aí por uns 5 anos Tranquilo E depois Dependendo Por exemplo Se você comprar AMD Você vai poder trocar processador Porque AMD não fica mudando pinagem Não fica chatice De mudar pinagem E tudo Igual a Intel faz Comecei a jogar essa semana Muito foda do teu canal Tá ajudando muito Pô que bom cara Fico muito feliz mesmo Quando a galera Tira algum proveito Do meu canal lá Por mais que Alguns tutoriais Sejam um tanto quanto duvidosos Mas eu faço tudo com carinho Pra tentar ajudar mesmo Então Vamos Já não tô entendendo Como é que faz Pra andar aqui não Será que é em cima Vamos pegar Nossa montaria né Vamos ver se Tem a montaria do Pacto Já tá aqui Tem um cavalão Pegando o fuego Não né É sempre as mesmas Montarias Que tem no beta Essa montaria aqui Eu nem tenho Mas ela é lindona Os caras deixaram Olha como é que Os caras são safados Eles deixaram a gente Usar essa montaria aqui Porque aí a gente A gente acha ela bonita E fala Putz vou comprar Comprei Aí você vai e compra E Putz é na parte de baixo É na parte de baixo N Essa montaria é muito rápida Não tem como controlar Essa montaria não é dos filhos da noite Mas eu não tenho os filhos da noite liberados Ah então pode ser por isso É porque liberou né Então faz sentido Liberou aí Deu certo Lord Gin Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Cara onde que é a entrada disso Búfalo Valeu mano Tamo junto Acho que é aqui Ah vai pra um lado Pra subir E vai pra um lado Pra descer Vai entender né Tem subida por aqui Não É lá em cima mesmo Já não gostei O pacto já é difícil de andar Mas é isso Hoje Tem que preparar Cara Tem que ficar ligeiro Ah eu acho que Calma Pegamos aqui Aqui tem alguma descida Alguma coisa Tem uma entrada aqui Entrada não é descida Não tem elevador Galera Eu preciso descer ali Só que agora Eu estou numa situação Que está meio complicado Aqui É aí Tem escada Descobrimos Boa Força com o homem Nossa Tem uns caras com outro pacto aqui Ou é drop de dungeon Será O geral Tá querendo fazer Ventir Um monte de missão Vou fazer só a missão Da campanha mesmo Que é pra gente poder liberar Uma torgastinha lá Pra gente dar umas pancadas O que é pra fazer aqui Jovem Caminhar com o príncipe Cadê o príncipe Nossa O príncipe Tá lá atrás O príncipe Você tá meio lerdo Betinha Oh E aí Betinha Só testando Só testando Tô testando o arlock Do Kaleu aqui Pra ver se ele vai dar muito dano Já já você vai lá Trair o pacto Porque eu não acho O NPC Minha cara Fazer isso mesmo Velho Minha cara Aí ó Caminhamos E agora Descurvar essa mina Valeu Bruna Obrigado pelo follow Bruninha Melhor parte do Vertinha É poder torturar o Garrosh Eu espero Então Eu tô Eu tô vindo aqui Pra poder salvar ele Vou tentar salvar o menino Vou falar pra ele Garrosh Você não fez nada de errado Seu pecado Foi amar demais Será que esse aqui é meu Meu buff Olha o tanto de dot Que ele coloca Garrosh ladrão Por que ladrão Roubou meu coração Sabia que você ia falar isso Nossa Olha o tanto de maldição Velho Que o bicho pega Putz grila Deixar ele amaldiçoado Ali até semana que vem Mas eu acho que o Outro vai ser mais legal Mesmo Destruction Velho Destruction é E não era pra eu Simplesmente Aquilo ali é água Gente Eu vou cair na terra Que pariu Mano Ainda bem que eu sou um warlock Eu não morro Respeita Minha gameplay Irmão Foi tudo calculado Ai mano Eu dei só um toquinho Cara Só pra ele dar uma Cai na água Ele já caiu que nem bosta O huliconinho Tá aí Persevera Eu vou ser drenado Os caras já tão arrancando Fazendo doação de sangue Aqui Fazong A propósito Quem quiser fazer um churrasco Tô vendendo carvão Do teu Brasil Tá a melhor qualidade 50 gold E o pacote Olha que pecado Mano Júliação Tudo bom? Eu vou com uma nuvem de ânima caótica Agora é a skill Pegar uma skill da nuvem de ânima caótica Cadê ela? Catastrofe iminente Que chama Isso aqui Teleporta para o círculo demoníaco E remove Todos os efeitos Ah, mas isso aqui Já tá aqui na barra Tá bugado Portal das sombras Vou deixar aqui Ah, o portal Não é um skill Que eu vou castar, né? Ah, preciso dar um teleport Portal das sombras Nossa, tem que tá parado ainda Uh Mas as skills dos ventos São bonitas mesmo E agora? Como é que Subimos nosso para lá? Fala aqui Pegar o portal, gente Respeita Já sei andar no pacto Invocar a Lilith Tá parecido? Esse portal da hora Sim, mano Poder ao vínculo Poder ao vínculo Agora mais um pouco de falatório Rapidão, gente Rapidão, gente Aí, bora Tem que pegar o ponto de voo ali, né? Ainda Pra pegar o fogo verde Ou já foi removido? Eu acho que ainda dá Só fazer as quests Eu acho que ainda dá Porque eu pergunto pros caras Já tem fogo verde? Aí os caras falam Peguei, acabei de pegar Tô bem Tô pegando fogo E vai essa manhã aqui E agora? O que que a gente faz? Vou atipar isso aqui Isso aqui Eu vou atipar a meia zoia Nossa, isso aqui era melhor, hein? Beleza É um NPC Que a gente pode comprar Isso aqui Pra poder colocar Ô, Júlio Obrigado pelo seu follow Seja bem-vindo Be welcome E bora Dá uma corridinha Ah, mano Eu acho que o mage É mais divertido que o Warlock É porque eu tô na respec Do Warlock Que não é tão legal Mas eu acho que o mage Já estaria dando blink Aqui que nem um doido No NPC Aproveita quem tem É, então Eu não sei qual NPC Que vende O que esse cara faz? Não, não é aqui não Não é isso Não é isso Ah, deve ser aquele próprio Taurin ali Eu jogo de bestia do Land Já, mano O bestia da hora Que a paz Venha contigo Drain Life cura mais, né? Vai em paz Pra colocar isso aqui É só Arrastar É um símbolo certo Ué, eu comprei só os errados? Será? Pode fazer um vídeo mostrando monge Please, é minha classe Dá pra fazer, mano Ah, por que será que não vai? Tem que botar de acordo Vamos ver aqui, então Mas onde que mostra o que Que é pra qual? Isso que eu não tô entendendo Ah, tem que aprender Vamos nos encontrar novamente Deixa eu ver Se eu clicar aqui Se eu clico pra aprender Ah, mano Faz sentido Boa Vou comprar todos E vamos ver o que quer Marque infernal Facilidade, né, mano? Eu não gosto De ter essa experiência De muito fácil assim, não Porque vai me dando Aflição, velho Tipo, ah Mas tá muito de boa Não sei o que Por mais que a gente vai ter que correr Atrás de tudo isso aqui, né? Aí a gente coloca De acordo com as coisas Muito bem Vai acostumando Vai acostumando Ah, automaticamente a gente já pode ver, né? O que eu quero? Potência Vou pôr resistência Num arlock Que eu quero bater muito com ele Vou botar potência Esses dois acho que eu já comprei Por exemplo Ah, esse aqui é bom Pá Agora a gente quer um Esse aqui Vulto Damage required to break your fear Aumenta 100% Demonic circle Increase movement speed Beleza Potência Maléfico Dá 25% A mais de dano Muito bom Increase the effectiveness Shadow embrace 33% Aplicar conduites Pronto Prendemos Se eu guardar meus Uploade de nível Para personagens Para a próxima expansão Eu vou perder Ou eu vou Upar até que nível? Você vai upar até o 50 Você não vai perder ele não Vamos começar Redimindo É como se fosse o 120 Nelsa O 120 cai para 50 Ih Nossa, tem um druida aqui De vent Ah, beleza Cara, chato fazer essas missãozinhas O que rebenta Criar uma classe nova Para poder testar E ficar fazendo essas missãozinhas Aqui Pelo amor de Deus Nossa, sério, mano Tem como melhorar o guia assim? Olha a missão de treinamento Em Maldraxxus Mas as Da campanha São essas aqui As almas Salva Salva e Ah não Mas esse boneco aqui Eu não quero nem Nem melhorar ele não Vou só Só testar as habilidades mesmo E Ah, era E qual será o segredo Que vai desgraçar O pacto mais divertido De andar nele Que eu achei até agora É o Maldraxxus mesmo Mais gostosinho Aí, ó Tem que fazer essa questline aqui, ó Devorar almas Ativado na gorge Nossa, vou puxar RBG, mano Aqui no beta Pelo amor Tem tempo pra isso, não Ah, não No BFA, tá Ufa Vamos lá Vamos ter que ir lá Fazer essa devorar almas aqui Mas onde que é o bagulho Pra eu poder voar? Aqui fora Vou salvar minha casa aqui Deixe-me dar uma olhada Seu senhor não faz Da sensação do celular Isso ajuda A gente pega o vampirinho aqui Vamos voar lá pra Oribos Pra pular na gorge Não sei se tem outro caminho Pra ir pra gorge Mas aqui é o que eu sei Que dá certo Ah, tá Esse aqui já tá preparado, né, mano Isso aí é importante Julio, mais uma vez Obrigado pelo follow Acho que eu te agradeci já Mas mesmo assim Brigadão, mano Julio, qual up Você achou mais divertido? BFA ou Shadowlands? Shadowlands é tudo novo E é tudo muito linear O BFA a gente consegue mudar um pouco O mapa que a gente quer Shadowlands não Shadowlands obrigatoriamente A gente vai upar aqui, ó A gente vai fazer Vai pra Oribos Vem pro Bastião Vai pra Maldraxxus Vem pra Ardena E vem pra Revendreth Obrigatoriamente a gente vai fazer essa linha E passando pela gorge Algumas vezes, entendeu? Só depois que a gente pega o level 60 Que a gente vai começar a transitar E pegar a missão mundial, né A gente vai começar a transitar De um mapa pro outro Eu achei mais tranquilo de upar aqui Porque basicamente ele te guia, né Ele fala assim Vai, pega esse caminho que é o certo Agora no BFA Ele, além de ser É um pouco mais turbulento Você pode pegar caminhos errados Mas também é bacana Mas eu preferi aqui Não, agora ele Ele vai te colocar nos mapas Ele te prende um pouco nessa aí Nessa Acabei a campanha do monge Boa É isso, mano Pegar caminhos errados É, o que a gente sempre pega, né A gente sempre dá umas dessas Uma semana Pra poder chegar no lugar Que a gente quer O mapa tá bonito Essa tela de load tá muito boa Até que tá, né, cara Dá uma disfarçada boa Valeu, Victor Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Gabriel Melo Também deu follow Obrigado, mano Seja bem-vindo aí ao canal Ó, te vingue aí, mano Tô dando uma olhada No Warlock aqui No Xero Lens Pra ver como é que tá Pegando lendário? Não, tô só fazendo É, na verdade Tem que fazer as missões, né Fazer muitas missões Acho que a gente não vai fazer Isso tudo, não Vamos só Vou jogar mais um pouco Ah, com o NPC Já compra os itens? Aí é bom, hein Mas não tem que liberar lá, ué Eu tô sempre liberando No lado tem um NPC Que te leva direto Aí é easy Ah, que beleza, velho Eu tô fazendo Um bom rolê Toda vez que eu vou Eu faço as missões Libera o Torgast Ah, pro seu correio Meu toque agradece Mas não tem nada Nesse correio Não tem nada Vamos matar uns bichos aqui Só pra gente ver Como é que tá O sistema do coisa, mano E... E aí, Ruri Você acha que compensa Pagar a versão Heroic Shadowlands? Não A versão base Já tá bom, mano Eu iria na versão base Tranquilamente Uma pessoa que não sabe Quais são as habilidades Que usa E aí, a gente faz isso E deixa ele Vamos usar a habilidade do pacto Pra ver se dá um dano Morra, Duke Bonito, hein Nossa, jogar com esse spec Aqui é simplesmente Deixar a vida acontecer Naturalmente, né Jogo umas... Dá pra puxar o... O Lodon aqui Nossa, por que eu tô pegando Esse fogo? Ah, eu usei a habilidade de speed Ainda vou me lascar Por causa dessa habilidade de speed Queria ver meu druid Eu vou fazer um druid ainda Cara, bem legalzinho, viu Mas... Ele mata o meu pet Cara, mas eu posso drenar Enquanto você tá aí sofrendo Tem vídeo no canal Você jogando o Mage Shadowlands? Ainda não, mano Tem de... Acho que tem de guerreiro De xamã De priste E de DK O Mage, infelizmente Eu não gravei ainda Como jogar? Ative a habilidade de speed E deixa ela ligada Exatamente Conta a Twitch Que a galera que dá follow E conhecer o canal Vão poder ser convertidos Pro YouTube E ajudar a crescer o canal Mas o YouTube Nessa questão Ele tava muito bom, viu, mano Não tem o que reclamar, não Ele tava... Divulgando bem Nossa, só eu ficar aqui Só atacando... Só atacando maldição Apareceu o bichinho Uma maldiçãozinha Acabou Está fora de alcance Fala, Marley Então, compensa pegar o boost de up? Acho que não, velho Acho que o... Ah, não sei É que assim Você vai ter coragem de upar um personagem Do... Do... Depende da sua necessidade, mano Tem que escolher um alvo Depende muito da sua necessidade Eu compraria a versão normal Do... Do Shadowlands A mais barata, cara Falar pra você Não tá valendo a pena É... É, ainda mais que vai ter a nova... O novo método de up No... No Shadow, né Preciso de um alvo Preciso chegar mais perto 3 a 5 dias O meu xamã Eu upei ele do 1... Do 20 ao 120 Em 3 dias Até o 10 Eu vi que tá de boa, mano Até o 10 Tá rapidinho Até uma... Não tá tão rápido Não, uma hora mais ou menos Eu upei, né Um Warlock lá Pra ver como é que tava Gastei uma hora Pra poder Colocar ele no level 10 E aí depois Você vai poder escolher A expansão que você quer jogar Isso aí que é uma parte bacana Ah, falar pra você Essa spec aqui Não é muito pra mim não, viu Tenho que escolher um alvo Não tenho um alvo Vou mudar pra... Eu vou mudar pra... Destro Matar uns bichos aqui Pra ver como é que tá É, eu acho que destro É mais, né É mais intuitivo Primeiro, é mais intuitivo Segundo, é mais legal Mas aqui eu acho que é bobeira, né Alguém batendo Vamos ver se tá da hora Jogar de destra Vamos agrar alguém aqui O bichão não, né Vamos agrar um menorzinho Magrão, filhote Esse aqui, esse Esse vai ser nosso O primeiro skill que eu vou tacar Ele já vai ser skill Nossa Eu puxei a do portal Calma Os bichos, enquanto eu estiver Estilhasse eu posso estar Soltando ele, né Fui no youtube Cadê o Huli? Achei ele aqui Tamo, tamo junto, mano E aí, velho Beleza? Seja bem-vindo Eu tô testando aqui Fazendo uma live hoje com a galera Dando uma brincada Vou puxar esse bichão aqui Pra vamos usar os negócios Vamos usar o Que bursta meus bonecos Valeu, Cardos Obrigado pelo follow, mano Somos todos Quando você puxa o O que ele faz? Cara, quando você puxa esse aqui O dano é alto, hein 3k Toma 3k Nossa, velocidade que ele tá com a Chaos Bolt, velho Meu amigo Que delícia Ah, errei o negócio Não lembro quando viu Pega o voo Mas no 15 Algo assim Pera Tá muito complicado abrir os dois cantos Que canto? O mapa? Vai dar pra voar no leveling? Não No Calma No BFA Nas outras expansões? Sim Aqui não No Shadowlands não Deixa eu colocar o skill do pacto aqui Que eu coloquei a skill errada Essa skill aqui Pode ficar aqui Skill zona bonita, né, mano? Skill zona Formosa Ah, velho Olha, pra mim A melhor spec Pra jogar de Warlock Mesmo é esse aqui Vamos bater nesse cara aqui Pra ver Será que vira? Olha o que isso aqui faz Aumenta meu ponto de vida máximo Então vamos lá, hein Ele deve stunar, né Já vou tacar um stun nele Não stun, é muito bom Meu Deus Ele puxa bichos Já aprendi a usar dois Calls Bolt Vou embora Adeus Tava brincando Um milhão de vida Bicho muito forte Do 10 pro 50 Acho que vai, mano Se você tiver o voo liberado Ah, já vai tá, né Porque vai liberar Assim que você pegar o negócio O Shadowlands já vai liberar o voo Em Legion O BFA, mano Que é a treta Que eu não sei se vai liberar, não O pessoal tá falando que não O outro pessoal tá falando que sim Não sei, não entendi Mato Grandão, Julio Não deu bom não, né Manos, olha aqui Eu vou ficar devendo pra vocês Fazer a Torgast Porque bateu uma canseira aqui Eu preciso dar uma esticada na perna, velho Tá doendo pra caramba E eu vou finalizar a live por hoje aqui Ficamos basicamente 3 horas e 17 minutos Obrigado a todo mundo que participou